Olá, bom dia a todos. O meu nome é Ana e eu sempre fui fã de super-heróis. Sempre sonhei em poder fazer parar o tempo ou controlar a força como um verdadeiro guerreiro Jedi e talvez até moldar o pensamento dos outros. Acho que foi por isso que escolhi ser psicólogo. Mas, como nunca encontrei uma aranha radioactiva e ainda não recebi a minha carta de Hogwarts, decidi que por enquanto o meu super-poder seria a constante superação. Também tenho o poder do monstro das bolachas, mas é só ver no Coffee Break. Este meu poder já me fez aprender guitarra, flota transversal, ténis e equitação, fazer erasmos na República Checa e até atravessar a Mongólia, a Rússia e os países bálticos ao volante de um instante terreno. Mas este meu poder é mesmo assim. Não me deixa parar. Por isso, comecei a estudar Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. E o meu objetivo é simples, trabalhar com interfaces homem-computador. Aqui, o único limite aos super-poderes é a imaginação. Por isso, imaginem. Imaginem que conseguem controlar a ansiedade e a concentração. O que me daria jeito neste momento. Imaginem que conseguem controlar dispositivos só com o vosso pensamento. Imaginem até que conseguem perceber como o cérebro de clientes reage aos vossos anúncios e aos vossos produtos. Imaginem. Enquanto o fazem, eu digo-vos que é possível, é real e já acontece. Mas, como aprendemos nos Power Rangers, o Megazord só pode ser chamado se estivermos todos juntos. Por isso, eu gostaria de integrar uma das vossas equipas, para que juntos possamos levar isto à superação do seu Unilevel. Obrigada.